Um dia vou estar à toa e você vai estar na virada Eu sei que você sabe que, eu sei que você sabe que é difícil de dizer Que o meu coração é músculo incursário e ele pulsa por você Um dia vou estar, um dia você vai estar na minha Enquanto eu vou andando o mundo de caindo e desespera Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, meu bem Eu sei, 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 eu vou estar à toa e você vai estar na minha Eu sei, 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 eu Uma boa Eu sei, eu sei Eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, meu bem Eu sei, eu sei Enquanto eu vou andando com dois de maimões e esperar numa boa Eu sei, eu sei Eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, meu bem Eu sei, eu sei Eu sei Eu sei